A visita do governador em exercício, Carlos Brandão, começou pelas obras de asfaltamento da BR-226 na altura do quilômetro 100, próximo ao baú. Em seguida, Carlos Brandão, Marcelo Tavares, secretário-chefe da Casa Civil e o deputado estadual José Inácio, participaram de um almoço oferecido pelo prefeito de presidente Dutra, Jurã Carvalho. Na ocasião, o governador em exercício falou do atraso na obra da BR-226. Depois de um ano e um dia, a gente veio comemorar esse aniversário aqui, resolvemos fazer uma visita à BR. E para nossa surpresa, houve uma tristeza muito grande, porque depois de um ano e um dia, só foram feitos dois quilômetros de asfalto, e isso nos deixou com uma impressão muito ruim da empresa que está executando a obra. Por isso, nós fizemos uma reunião lá no baú, no povoado baú, com o DENIT e com a empresa que está executando, que é a empresa Raitec, a obra, para que eles pudessem se manifestar, eles explicarem à população o que está havendo, por que está demorando tudo. Acompanhado do prefeito de presidente Dutra, do secretário Ciro Neto e demais lideranças políticas, Carlos Brandão, conheceu a extensão do projeto Pingo d'Água, instalado na chácara de Juram Cavalho. O projeto, que é um sucesso, já funciona no município há mais de quatro anos, e está servindo de modelo para todas as prefeituras da região. O que o senhor achou aqui do trabalho do prefeito, aqui na residência, já com esse sistema de irrigação? O senhor ficou muito pressionado, né? Pois é, eu acho até que a gente tem que, falando para o prefeito, Juram, fica para cá, Juram, que a gente tem que fazer aqui um dia de campo, né? E mostrar o que ele está fazendo aqui, a experiência, que são os tanques de peixe, e aí ele extrai desses tanques de peixe a água, o excesso da água, e leva para irrigar uma série de fruticultura, o mamão, a melancia, o milho verde. Então ele está dando um exemplo de como, com pouco dinheiro, se pode gerar uma renda, uma agricultura familiar. Então eu sugeri que a gente trouxesse o secretário de agricultura familiar para cá, e fizesse um dia de campo, chamasse todos os prefeitos da região, já que ele pôde fazer aqui, uma coisa relativamente barata, que a gente possa implementar em outros municípios. E os prefeitos também podem, porque se o Juram fez, por que os outros prefeitos não fazem? Não pode fazer, não é uma coisa cara, eu só tenho dificuldade de dizer isso quando é uma coisa cara, mas é uma coisa barata, e que gera emprego, e que pode inclusive ser utilizado na merenda escolar. Eu gosto dessa área, e vejo que é uma área que, com pouco dinheiro você pode, e pouco tempo, com pouco tempo você pode fazer, colher esse resultado. Então a minha sugestão, Juram, é que a gente faça uma visita, que coloque sua casa aqui à disposição, para que a gente possa copiar projetos que estão dando certo, projetos bons. E aqui é um exemplo de que deu certo. De acordo com o secretário Marcelo Tavares, e com o deputado estadual Zé Inácio, o governador do estado vem avançando em todos os municípios, realizando diversas obras em parceria com as prefeituras. As parcerias são necessárias, e são de fato obrigação dos poderes públicos, tanto do governo do estado, como do prefeito municipal, da prefeitura municipal. Então hoje existe um ambiente muito bom, muito propício a parcerias, e que elas vão apresentar frutos efetivos para a população de presidente Doutor e para a região. Então a visita do vice-governador Carlos Brandão, hoje governador em exercício, ela é fundamental para mostrar a maneira como o estado tem interesse em acompanhar todos os investimentos importantes para a região. Como presidente Doutor é um dos municípios mais importantes da região, o governador em exercício não poderia deixar de ter um momento aqui em presidente Doutor, com o prefeito Juram, com as lideranças da região, com os prefeitos da região que estão presentes, aqui para reunir não só com o vice-governador, como também com alguns secretários do governo que estão aqui presentes, como é o caso do secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares. E nós, como somos deputados que também temos atuação na região, não poderíamos também deixar de nos fazer presente, dar total apoio para que as ações do governo do estado aconteçam aqui na região. O presidente Doutor é o centro aqui da região, das cidades, das cidades todas aqui, da regional, aqui é onde circula tudo, bem central mesmo. E deixar de passar na casa do prefeito Juram não pode fazer isso, e principalmente com essa nova liderança que está surgindo, que é o Ciro Neto, meu amigo pessoal, estou tosando por ele, então ele foi muito feliz em passar aqui e ter esse almoço aqui para o governador em exercício, Carlos Brandão. O secretário de Finanças de presidente Doutor, Ciro Neto, destacou a importância da visita de Carlos Brandão ao município. É interessante, ele esteve fazendo a visita nas obras da BR-226, pedindo a agilidade da empresa que não está gostando do andar da obra, poderia estar bem mais adiantada. E aproveitamos também para estreitar os laços, relações institucionais, de amizade, e também fazer mais pedidos, agradecer o olho do governo na nossa cidade e fazer mais pedidos. Aproveitar, pedir mais um pouco de asfalto nas nossas ruas, alguns bairros ainda não têm pavimentação asfáltica. Solicitamos também mais investimentos em relação a CAEMA, né, no ano passado foram feitos alguns investimentos. Nós solicitamos que esse ano continue essa programação de investimento, que nós ainda temos problema de abastecimento de água, e tratando, além de tudo, também um pouco de política, um pouco de gestão, né, e estreitando os laços. Já o prefeito Jurã Carvalho ressaltou os inúmeros benefícios que a BR-226 vai trazer para quem mora na região e precisa se deslocar para Caxias, Timor e Teresina. Os benefícios são tamanhos, é até incalculável. Já começa o país inteiro, quantos caminhoneiros vão encurtar o seu trajeto, diminuindo na despesa de petróleo na questão do frete. E quem vai fazer o frete, que paga por quilômetro também, não é, vai também diminuir. A relação da nossa região com Teresina, por exemplo, com a capital do Piauí, os nossos jovens que estudam no Piauí, não é, o comércio, quem pratica o comércio no Piauí, tudo isso é uma maneira de diminuir despesas. A logística, a logística toda facilita, né, então é uma importância tremenda, é uma importância incalculável e a economia que traz para o Estado, para as pessoas, para o país, é incalculável, né, é uma estrada de fundamental importância.